Fala aí rapaziada, beleza mano? Bem-vindo aqui a mais um vídeozão de react Hoje eu vou reagir aí, Rodriguesim Crocodile Crocodile One Piece É um dos sete corsários Foi o primeiro que o Luffy derrotou Dos sete corsários E eu vou conferir aqui com vocês A musiquezinha pelo Rodriguesim Vamos ver se tá bolada, então deixa o seu likezão no vídeo Se inscreve no canal se você é novo por aqui Não esquece de deixar sugestões aqui nos comentários Pra eu ver e reagir no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, um, dois, três e vamos lá Crocodile Rodriguesim Pela pasta Caça até piratas, um elo Foi só que entre aspas Fabriquei chuvaz e risco Parto do meu docino pra fazer um bom dinheiro Serto do teu fascínio, eu te manipulei direito Tinha no mó que o mundo e eu parei teu movimento Parei a mobediça, cada vez eu que em silêncio Numero do meu lado Patrão é um charuto esfumaçando mais um quarto E a cicatriz na cara é pra mostrar quem é bolato De uma mão leva um deserto, na outra o sangue dos fracos Rei do deserto Passa as leis do inferno Eu sou Rei do deserto De charuto eterno Eu sou Rei do deserto Tenho tudo o que quero, amor Rei do deserto Tenho tudo o que quero Tô me sentindo grande Pra combinar com a cega Pode ser coincidência Mas tempestade de areia Vem com desmatamento E a mudança do clima Culpa do governo Quer dizer a culpa é minha Acha que é bastante Ser fraco desse jeito Chega a ser um clima Lancho de esquerda pra mostrar Que estimaram ringue Cães que fogem pra lamber suas feridas Não tenho direito de falar em justiça Acabei com o império Facilmente contigo Não pulhetarei a caipa As risas dos meus inimigos Sobrevivo no Sahara Mesmo sendo um crocodilo Confiança não é nada Já perdi fazendo isso Aprendi fazendo triplo Só eu e meu instinto Ambicioso mato aliados se preciso Tudo pela pluton Esses mares aniquilo Ser o rei dos piratas Trono do mundo é meu estilo De nada Bom lado Tá muito bom Muito bom Mesmo preso Se não é nada Eu até morrer sem Suorba Da hora da onda Rei do deserto, faço as leis do inferno eu sou Rei do deserto, de charuto eterno eu sou Rei do deserto, tenho tudo o que quero amor Rei do deserto, tenho tudo o que quero E eu acordo vejo as leis lá do sesto onde o sol não toca Mesmo preso, isso não é derrota Derrota é morrer sem lutar Já sabe o que ia terminar assim Se o tempo ficou ruim É difícil de clarear, clarear Não acorda Lá do sexto, onde o sol não toca É o sax Derrota é morrer sem lutar Muito bom, muito bom, muito bom Gostei, rapaziada, Crocodile E essa foi Crocodile do Rodrizin Mulada Se você tem alguma sugestão pra gente ver aqui Deixe nos comentários, não se esquece Se você é novo por aqui E quiser dar uma moral aí Se inscreve no canal, se puder deixa o like Também eu agradeço, e é isso, mano Tamo junto e até o próximo react